Pessoal, vamos falar sobre o absurdo que é o custo do preso no Brasil. A pessoa detida custa uma fortuna e quem paga isso, meu amigo, é você. Essa notícia foi sugerida por Ancapizu Kunze, Dói ver ela me esquecendo, admirador de Bissujo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu uma reportagem recente agora falando sobre o custo do preso no país. É lógico, quando a pessoa comete um crime, ela vai presa, mas a cadeia tem um custo. As pessoas que tomam conta da cadeia tem um custo, coisa e tal. E lógico, isso acaba sendo pago pelos impostos, que em última análise é o dinheiro que é roubado da sociedade. E o pessoal descobriu, chocado, que o custo de cada preso no Brasil, na média, nos estados, é R$ 1.800 por mês, meu amigo. É isso aí, é uma boa grana, cara. Nego gasta dinheiro à vontade com esse pessoal. E olha só, e não é só isso não, tá? Isso são nas cadeias estaduais. Porque nos presídios federais, aqueles presídios de segurança máxima, que fica a marcola da vida, que fica o pessoal mais bambambam lá das facções criminosas e coisa e tal, as facções criminosas não oficiais, né? Porque as facções criminosas oficiais são quem mandam aí no país, né? As facções criminosas não oficiais custam R$ 35 mil por mês, cada preso. É isso que é o custo que você paga por essa política maluca desse pessoal. E aí que eu falo. Pois bem, ah, mas como é que vai fazer que o cara cometeu um crime e tem que ser preso mesmo, não sei o que lá, não sei o que lá? A primeira coisa que eu vejo nessa história é que nego prende demais por muita besteira. Por exemplo, eu como libertário, acho que esse negócio de guerra às drogas, meu amigo, já tá na hora de confessar que perdeu a guerra às drogas, acabou. A guerra às drogas existe desde 1970, esse termo foi cunhado, se não me engano, pelo Nixon. Foi Nixon ou foi o Reagan? Não lembro. Mas lá na década de 70 começou esse negócio de guerra às drogas, não sei o que lá, e coisa e tal, e brigou, brigou, brigou. Até hoje você consegue comprar a droga que você quiser a 500 metros da porta da sua casa em qualquer lugar do Brasil que você more. Garanto pra você, se tu quiser, tu compra. O fato é esse, não tem jeito, é impossível o governo conseguir acabar com esse negócio porque é uma demanda que existe na sociedade, as pessoas querem consumir drogas. E é aquilo que eu falo pra vocês, eu acho que crimes ou que repressão é um negócio muito caro, deveria ser restrito àquelas coisas que realmente agridem propriedade privada de outras pessoas. Então, se alguém rouba você, se alguém rouba alguém, estupra, mata, agride, isso sim, isso é uma agressão à propriedade de outras pessoas. Alguém invade a sua casa, esse tipo de coisa, essas pessoas precisam ser punidas e coisa e tal. Agora, se o cara tá fumando a maconha dele lá, ou cheirando a cocaína dele lá em algum canto, sem incomodar ninguém, sem mexer com ninguém, o que que eu tenho a ver com isso? Deixa o cara fazer o que ele... Acho horrível isso? É, é horrível. Ah, o cara tá estragando a vida dele? Tá, tá estragando a vida dele. Ninguém deveria usar droga. Droga é, como o nome diz, uma droga, não serve pra porra nenhuma, só afunda o sujeito na vida. Mas, meu amigo, desde que ele não esteja agredindo ninguém, não esteja ameaçando ninguém, deixa o cara lá, pô, escolha dele, a vida é dele. É triste isso? É triste. A maior parte desse pessoal aqui, que tu tá pagando 35 mil reais por mês, é por envolvimento com droga, é por coisa de droga. Então, ou seja, só tirando isso daí, se não me engano, aqui no Brasil é 40% da população carcerária, eu não tenho certeza desse número, dá uma chacada, mas é uma fração enorme da população carcerária brasileira, que é envolvimento com droga. Acaba com isso, libera a droga, deixa quem quiser. Aí você fala assim, ah, não, mas essas gangues violentas de drogados, elas podem, não sei o que, lá fazer violência. Não, peraí, se fizer violência, é outra história. Se fizer violência, tem que ser punido pela violência que fez. Ah, não, matou alguém? Não, matar continua errado, continua tendo que ir pra cadeia. Agora, enquanto o cara estiver só comprando a droga dele, usando a droga dele, deixa pra lá. Aí vem o outro pessoal, ah, mas se você tiver um filho que usar drogas... Meu amigo, se você tem um filho que usa drogas, a culpa é sua. Você que não educou seu filho direito, para de mandar esse custo pra todo mundo pagar. Eu eduquei meus filhos, meus filhos estão tudo bem, graças a Deus. Para de mandar essa conta da sua falta de capacidade de cuidar de como um pai do seu filho pra o resto da sociedade pagar. Não, que é triste um filho drogado, é lógico que é triste. Como eu falei, droga é uma droga, é horrível, um negócio que não... Ninguém deveria usar esse tipo de coisa. Mas no final das contas, gastar essa grana absurda que nego gasta. Pra manter esse pessoal todo, essa guerra às drogas, não funciona pra nada. Tá isso, pode procurar, perto da sua casa, 500 metros, tu acha droga pra comprar. Pode ter certeza disso. Aqui no Rio, nem 500 metros precisa ir. Mas enfim. Ou seja, é uma besteira esse troço. Gasta-se um dinheiro absurdo com essa guerra às drogas, com zero eficácia. Não se consegue nada em termos de redução de consumo, redução de venda, aumento de preço, nada. Tem tudo pra vender aí, onde quer que seja. E no final das contas, gera só custo pra sociedade. Para com isso. Deixa o cara que quer se ferrar usando droga, deixa ele se ferrar pra lá. Eu não tenho nada com isso. Eu acho muito triste, é triste, realmente, é. Uma tristeza só. Deixa ele se ferrar pra lá. Antes ele do que eu. Bom, e sem contar outros crimes também, que são absurdos, né? Que é qualquer coisa que você, por exemplo, descaminho, contrabando, esse tipo de coisa, que na minha opinião não são crimes, não deveriam ser crimes. Crime abstrato não deveria ser crime. Se você não tem uma vítima, não tem uma pessoa que realmente foi prejudicada, não deveria ser crime. Aliás, isso é a ética libertária. A ética libertária é bem clara quanto a isso. Se não tem vítima, não tem crime. Deixa o pessoal fazer o que quiser. Agora, é lógico, você tem um risco. O risco ou externalidades negativas, isso existe sim, isso é passível de indenização. Mas o crime mesmo de permitir ação contra a pessoa, ação defensiva contra a pessoa, é só se tiver vítima. Se não tiver vítima, não tem crime, né? Enfim, é um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho, sinceramente, que, do ponto de vista libertário, é aquele negócio. Como é que vai ser isso numa capistão, né? Você vai ter suas empresas de segurança privada, você escolhe a empresa de segurança privada que você vai se associar, e, certamente, se você se associar a uma empresa de segurança privada que tenha prisão, evidentemente que você vai ter um custo mais alto. Porque, olha só, custa caro manter a pessoa presa. Custa uma boa grana isso daí e, no final das contas, é você que paga, né? Você paga pelo serviço do Estado. Outra alternativa, como eu já falei, eu tenho vídeos explicando isso, é você, justamente, numa sociedade em que todas as pessoas estão armadas e prontas para a autodefesa, na verdade, você não precisa muito disso, não. Porque o que acontece? Os crimes que forem, aquela situação que a pessoa, sei lá, num desespero qualquer, cometeu um crime e coisa e tal, é uma coisa que a pessoa fez uma vez na vida, ela não vai fazer de novo. Ela pode, perfeitamente, ser punida por indenização. Paga financeiramente. Lembra? É uma pessoa que, no desespero, cometeu alguma coisa ou por não saber, coisa e tal. Então, indeniza e pronto, não precisa de cadeia. E o outro lado, que são as pessoas que são criminosas por opção, que resolvem viver uma vida de crime. Meu amigo, numa sociedade com todo mundo armado, todo mundo fazendo autodefesa, essas pessoas não duram muito tempo, não, cara. Eu não estou dizendo que você deva fazer autotutela. Autotutela é errado. Fazer justiça com a própria mão é errado sempre. Porque justiça requer o devido processo legal. Muitas vezes o pessoal sai notícia na internet, ah, não, fulano, estupra criancinha, não sei o que lá. Cuidado com isso. Muitas vezes é mentira. É o inimigo de fulano que está falando isso para prejudicar ele. Não, ninguém sabe se é. Tem que ter o devido processo legal para condenar o cara. Agora, o que é a legítima defesa? A legítima defesa é, no momento que você está sofrendo a agressão, você usar uma violência defensiva para fazer cessar aquela agressão. Então, se tem um cara na sua casa, invadiu a sua casa tentando te roubar, você pode usar a violência para expulsá-lo da sua casa. E qual violência que você pode usar nesse caso? A mínima violência necessária para fazer cessar a agressão. E qual que é a mínima violência necessária? Bom, aí vai depender do caso. Se o cara está armado, a mínima violência necessária pode ser você ter uma arma também, apontar para ele, mandar ele sair dali. Se ele não sair, você atira nele. E é o que eu falo. Nessa situação, com um monte de gente armada, fazendo autodefesa, carreira no crime, meu amigo, o cara não dura muito tempo, não. Não precisa de cadeia. O cara não vai durar muito tempo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.